Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos abordar do assunto do momento a expulsão de Vanessa Camargo do BBB, então bora começar a falar dos fatos ocorridos. O participante, Davi, se sentiu agredido e denunciou a situação à direção do BBB. Segundo as regras do programa, qualquer tipo de violência é motivo de desclassificação imediata. A agressão de Vanessa ocorreu durante a madrugada, após a festa. Ela estava no quarto quando deu um soco na perna de Davi, que dormia coberto. Yasmin Brunet, que estava no mesmo quarto, alertou Vanessa que Davi estava na cama e o brother acordou. Ele ficou indignado com a atitude da cantora e foi ao confessionário registrar a situação para a produção. Horas depois, Vanessa foi chamada ao confessionário e não voltou mais. A produção avisou aos outros participantes que eles deveriam arrumar os pertences dela e colocá-los na dispensa. Eles ficaram surpresos e sem entender o que tinha acontecido. Somente depois, eles souberam que Vanessa tinha sido expulsa por agredir Davi. A expulsão de Vanessa causou muita repercussão fora da casa. Muitos fãs da cantora ficaram revoltados e acusaram a produção de injustiça. Eles alegaram que Davi estava mentindo e que Vanessa não tinha a intenção de machucá-lo. Eles também disseram que Vanessa estava sendo perseguida pelos outros participantes e que a produção estava favorecendo Raquel, que era sua inimiga no jogo. Por outro lado, muitos fãs de Davi ficaram aniviados e satisfeitos com a expulsão de Vanessa. Eles afirmaram que ela merecia ser punida e que ela tinha sido violenta e desrespeitosa com Davi. Eles também disseram que Vanessa era uma péssima pessoa e que ela tinha estragado sua carreira e sua imagem ao se envolver com Dado Dolabella, que era um agressor de mulheres. Vanessa foi a primeira participante a ser expulsa do BBB 24 e a quinta na história do programa. Ela se juntou a Marcos Harter, Ana Paula Renaud, Daniel Echaniz e Marcelo Dourado, que também foram desclassificados por violência. Vanessa Camargo viveu uma montanha russa de emoções nos últimos dois meses. A cantora, que entrou no BBB 24 como uma das favoritas ao prêmio de 1,5 milhão de reais, acabou sendo expulsa do programa após agredir outro participante. Ela saiu da casa mais vigiada do país sob uma chuva de críticas, vaias e memes. Ela perdeu fãs, contratos e até o namorado, Dado Dolabella, que a traiu com outra. Ela se viu no fundo do poço, sem saber como se reerguer. Mas, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Vanessa teve uma surpresa que mudou sua vida e seu astral. Ela reencontrou seus dois filhos, José Marcos e João Francisco, que estavam com o pai, o empresário Marcos Boaz, em São Paulo. Ela não via os meninos há dois meses, desde que entrou no BBB. Ela sentia muita falta deles, e eles dela. O reencontro foi emocionante e cheio de amor. Os filhos de Vanessa prepararam um presente especial para ela, um vídeo com fotos e mensagens de carinho. Eles disseram que estavam com saudade, que estavam orgulhosos dela e que a amavam muito. Eles também cantaram uma música que ela compôs para eles, chamada Filhos do Arco-Íris. Eles terminaram o vídeo com um beijo e um abraço virtual. Vanessa não conteve as lágrimas ao ver o vídeo. Ela se sentiu tocada e agradecida pelo gesto dos filhos. Ela disse que eles eram o seu maior tesouro, e que nada era mais importante do que eles. Ela também disse que estava com muita saudade, e que queria abraçá-los e beijá-los de verdade. Ela disse que eles eram a sua luz, e que ela estava voltando para casa. Vanessa pegou um avião e foi ao encontro dos filhos em São Paulo. Ela foi recebida com muita alegria e emoção. Ela abraçou e beijou os meninos, e disse que nunca mais ia se separar deles. Ela também agradeceu ao ex-marido pela compreensão e pelo apoio. Ela disse que ele era um ótimo pai, e que eles eram uma família feliz. Vanessa deixou o BBB24 como uma das participantes mais polêmicas e controversas da história do programa. Ela ganhou alguns admiradores, mas também muitos detratores. Ela colocou em risco sua carreira, sua imagem e sua família. Mas ela também ganhou uma nova chance de recomeçar, de se redimir e de se reconectar com o que realmente importa, o amor dos filhos. E você, o que achou da trajetória de Vanessa no BBB24? Você acha que ela foi injustiçada ou mereceu ser expulsa? Você acha que ela vai conseguir se recuperar dessa experiência ou vai ficar marcada para sempre? Deixe sua opinião nos comentários e por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha, valeu!